A demora no atendimento em filas de banco pode gerar dano moral coletivo. Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial da Defensoria Pública de Sergipe, originado em ação civil pública. Todo mês a rotina do aposentado José Campos é a mesma. Ele reúne os boletos bancários, carnês, conta de água e luz e vai até o banco fazer os pagamentos. Mesmo sendo idoso, ele diz que as filas são demoradas e por isso adotou uma estratégia para não passar tanto tempo no banco. Se for no final do mês ou até o dia 5, fica complicado. Então vem um pouquinho antes ou então um pouquinho depois, em termos de data. E mais cedo possível para não enfrentar essas filas. Mas quem precisa enfrentar fila reclama. É chato, né? É muito estressante, né? Você espera horas e horas, o atendimento demora, às vezes ele até esquece de atender. Em muitos dos casos, uma vez mesmo, comigo já aconteceu isso. Fui no banco, fiquei uma hora e pouco e eles não me atenderam. Aí tenta que eu fui lá ter que reclamar com o gerente, pois lá falta de não atendimento, entendeu? Em Sergipe, as agências do Banco do Estado foram punidas por descumprir a lei municipal que previa tempo máximo de espera nas filas de 15 minutos em dias normais e de 30 minutos em dias especiais, como véspera de feriados prolongados e data de pagamento de funcionários públicos. A Defensoria verificou ainda a falta de assentos especiais e de sanitários e dificuldade de acessibilidade para pessoas com deficiência. Em primeiro grau, o banco foi condenado a fazer mudanças estruturais necessárias e a disponibilizar pessoal suficiente para atendimento em até 90 dias. Além disso, foi fixada indenização de R$ 200 mil por danos morais coletivos. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que afastou essa reparação, mas manteve a imposição ao banco de promover as mudanças estruturais e de pessoal. Este advogado, que criou a teoria do desvio produtivo do consumidor, explica que apesar do atraso não causar um grande abalo, o tempo perdido deve ser reparado. Quando o consumidor perde 40 minutos tentando resolver um problema de consumo, como, por exemplo, uma cobrança indevida de R$ 3,00 que foi colocada na sua conta de telefone, não há um abalo psicológico ou físico numa situação dessa, mas sim há desperdício de tempo de vida. E esse tempo é finito, inacumulável e recuperável. Portanto, esse tempo é um bem jurídico valiosíssimo, que precisa ser valorado e precisa ser indenizado nas situações em que há uma perda relevante. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue se baseou na teoria do advogado ao julgar o caso. A magistrada argumentou que a violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos limites fixados pela legislação municipal, infringe valores essenciais da sociedade, sendo suficiente para configurar o dano moral coletivo. Em 2011, quando foi lançada a primeira edição da teoria em vivo, obviamente que ela não era nem citada por não existir. No ano de 2017, já havia mais de 800 acórdons de 14 tribunais brasileiros, tribunais estaduais, aplicando a teoria expressamente. É um crescimento enorme. Em um único ano, a aplicação cresceu em 109,5%, no último ano que eu pesquisei, de 2017 para 2018, e revelando realmente um encantamento que ela criou na comunidade jurídica pelo fato de dar solução científica a um problema que era meramente fenomenológico. Legenda Adriana Zanotto